Existe uma história no meio da igreja tradicional para impedir das pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, uma história que é mentira. Eu vim em São Paulo e quando eu fui para o Nordeste eu ouvi a mesma história, só muda a região o pastor, que eu estava falando para as pessoas receberem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, da importância, e aí um irmão falou, cuidado pastor, porque uma irmã tal estava buscando e recebeu o Espírito Santo, mas quando o pastor foi orar por ela, ela estava com demônio, e aí eu vi que essa história é uma história inventada no meio da igreja tradicional para impedir as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, e eu falei, não é bíblico isso, porque Jesus falou, mesmo nós sendo maus, sabendo dar boas coisas aos nossos filhos, nós não daríamos uma cobra a ele pedindo pão, e ele falou, muito mais, vosso Pai Celestial vai dar o Espírito Santo àquele que pedir, então você pede a Deus o Espírito Santo e ele vai te dar demônio, isso é mentira, quando você pede a Deus o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é isso que você vai receber, então não deixa histórias de mentira enganar você, continue firme na fé e seja cheio do Espírito Santo.